De repente a vida de todo mundo mudou e agora passar tanto tempo em casa é um desafio tanto para quem vive na cidade como para quem vive no campo. E uma família do município de 3 de maio usou a criatividade durante a quarentena e inovou contando histórias de um jeito muito criativo. E envolveram todas as gerações da família nos personagens da história. Veja agora Miguel e o Pé de Mandioca. Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero contar para vocês uma história que aconteceu aqui para as bandas de manchinha. O nome da história é Miguel e o Pé de Mandioca. Vamos acompanhar a história. Na história de hoje, nós vamos conhecer um menino que morava com a mãe dele. Eles não tinham muita fartura, mas eles viviam bem e felizes. O bem maior deles era a vaca mimosa. Só que aconteceu que naquela época pouco choveu, a terra ficou seca e as plantações foram morrendo. E eles tiveram que tomar uma decisão muito triste. Tu é para levar a vaca, procurar vender a vaca. Sim mãe, mas eu não posso vender que senão a gente fica sem leite. Mas não adianta, ela não vai ter leite, porque nós não temos mais pasta, é muito seco. Daí a vaca não tem mais pasta, temos que vender ela para comprar comida para nós. Comprar feijão e arroz, tá? Tu leva e vende a vaca. Sim. Taca, vai. Vamos lá. Vai. Vamos lá, você vai nos dar muita riqueza, amiga. O Miguel, esse menino da história, ele saiu para vender a vaca dele. E no caminho, ele encontrou um senhor com quem ele conseguiu fazer um negócio. Negociou a vaca dele em troca de pés de mandioca mágica. Vamos lá. Como é que vai com essa vaca? Eu estou vendendo com ela. Vendendo com ela? Não. Mas eu ia comprar essa vaca, mas eu não tenho dinheiro. Mas vamos trocar, eu te dou essa mandioca por ela. Sim. Essa aqui é uma mandioca mágica. Uhum. Tu planta ela e tu vai ver a magia que essa mandioca faz. Uhum. Obrigada. Ah, então tu leva a mandioca e eu fico com a vaca. A minha mamãe vai ficar muito feliz. E veja só, o Miguel, ele aceitou. Achando que havia feito um grande negócio em trocar a vaca por aquelas ramas de mandioca. Mamãe, cheguei, cheguei. Já conseguiu vender a vaca? Sim. Como? Mas por que que eu trouxe essa mandioca junto? É que eu encontrei um senhor lá muito bom, ele me vendeu essas mandiocas por troca da vaca. Não, tu deu a vaca em troca de um pé de mandioca, filho? Sim. Onde é que se viu? Que negócio? Essas mandiocas são mágicas, mãe. Mas, eu não acredito que tu deu aquela vaca por um pé de mandioca. Então, vamos ver o que que vai dar. Minha raiz e o resto, então, não vale nada. Vai dar para os almoços para nós. Segura a raiz ali, na ponta. Vai nesse lado. Juntos e pães, vamos guardar para dar uns almoços para a gente. Mas, para uma vaca, só ter essas raiz de mandioca. Tu fez um mau negócio, mas a vaca igual não tinha pás. Tu quer plantar? Então, vamos cortar os pedaços para tu plantar. Uhum. Só pode plantar. Que negócio esse burin foi fazer? A minha mãe está falando que essa terra daqui é muito seca. Só que, eu acredito que essas mandiocas são mágicas. E se elas não for, pelo menos comida por um ano ou dois anos, a gente vai ter. Confiante que havia feito um bom negócio, ele foi lá e plantou as ramas de mandioca. O que eles não esperavam era que realmente se tratavam de ramas de mandioca mágica. E como num passe de mágica, de um dia para o outro, a plantação do Miguel estava linda, enorme, com uma produção que encantava os olhos deles. Mãe, 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 vem. Vem ver as mandioca que eu plantei. Vem ver, vem ver. Olha ali. Meu, como cresceu rápido essa mandioca. Que bonito. Uhum. Ela é mágica mesmo. É mesmo. Eu não agradecei. Como cresceu rápido. É. Olha só que raiz bonita. Olha só. Agora nós podemos em pé vender mandioca. Sim, mãe. Comprar as outras coisas que a gente precisa. Eu sabia que aquele lá era um bom senhor. Faz assim. Meu filho, agora deu tanta mandioca, nós podemos vender e comprar uma vaca de volta, ou uma outra vaca para nós ter leite. Sim. Que bom. Realmente, a plantação rendeu muito. Eles colheram muitos pés de mandioca. Eles comeram, venderam e conseguiram dinheiro para comprar outras comidas. Também separaram uma parte do dinheiro para reaver, para comprar de volta a vaca mimosa. E assim Miguel foi, procurou aquele senhor e comprou de volta a vaca que eles tanto gostavam. Filho, agora nós já temos bastante dinheiro. Olha aqui, de vender as mandioca. Sim. Agora tu podia, como tu sempre quer tanto que tem leite para tomar, e tu gosta de leite, daí tu vai lá e tenta comprar a vaca de volta. Agora nós temos pasto também para dar, ela pode comer a mandioca também, daí tu compra a vaca de volta. Senhora, senhora, eu vou comprar a vaca de volta. Por quê? Porque nós estamos precisando, eu consegui o dinheiro para poder... Como é que tu conseguiu esse dinheiro? Sabe as mandioca que você me deu? A minha mãe não acreditou que elas eram mágicas, daí eu plantei e decresceu tudo aquilo lá. Então agora tu tem dinheiro para comprar vaca, tá bom. Então vai levar tua vaca de novo. Uhum. Oi, mimosa! Oi! Tchau, muito obrigado, senhor! Vamos lá, mimosa! Conseguiu a comprar a vaca de volta? Sim! Mas que bom! Conseguimos a nossa mimosa de novo! Até ela estar feliz! Olha agora como ela come da rama da mandioca! Uhum. E aqui estou eu, na plantação de mandiocas, contando a história Miguel e o pé de mandioca. Esta foi mais uma história que aconteceu aqui para as bandas de manchinha. Um beijo, curtam a história, até a próxima! Deixa eu ir lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá aí, tchau! Obrigado.